E aí, cabra véi sanfoneiro! Meu nome é Gil do Arano e você tá no Segredo do Fólio, o canal pra nós tocar forró na sanfona. Então, bora meter! Hoje eu vou passar um exercício que é fundamental pra quem quer praticar, tocar os instrumentais, rolar melhor, principalmente pra quem tá começando pra ter força e precisão nos dedos, né? É muito interessante a gente começar a fazer esses exercícios bem lento, né? Pra adquirir a coordenação, a gente fazer um movimento bem econômico pra gente conseguir tocar da melhor maneira possível esses exercícios, né? Então, eu vou passar aqui 10 exercícios pra mão direita, pra gente desenvolver força e a coordenação dos dedos, que é muito importante, né? Então, eu vou passar aqui o primeiro exercício, né? O primeiro exercício, ele é bastante simples, né? Todos esses exercícios, a gente vai usar aqui, ó, essas 5 primeiras notas da escala, né? Com os 5 dedos da mão. Então, o primeiro exercício, a gente vai apertar É interessante você cantar as notas, porque ao mesmo tempo que você treina a agilidade na mão, você vai treinando o quê? A percepção musical e a voz pra cantar afinado. Então, eu vou passar aqui em 30 BPM pra gente conseguir fazer. Então, 1 1 e 2 e 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Note que a gente vai fazer cada exercício desse numa semicolcheia, né? Se você não conseguir reproduzir em velocidades maiores, você pode praticar todos os exercícios numa velocidade bem lenta de início, né? Porque o importante é você fazer bem lento. Depois que você fez todos na mesma velocidade, você pode ir aumentando as velocidades gradualmente. Então, eu vou fazer aqui Só em algumas velocidades mais rápidas, né? Em 30, 40, 60 Só como exemplo. Mas se você conseguir fazer apenas em uma dessas velocidades, pode fazer na menor velocidade que você consegue. Então, tá em 30, vou botar em 40 1 e 2 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Esse exercício é um bom exercício pra você já ir praticando o metrônomo. Mas você vai perceber que tocar no metrônomo mais lento é mais difícil do que tocar mais ligeiro. Isso é um exercício e eu recomendo que você pratique bastante no metrônomo bem lento pra você conseguir tocar muita coisa. Porque é no metrônomo lento que você vai conseguir fazer as coisas mais complicadas e aí você vai aumentando. Porque aumentar a velocidade é muito mais simples do que apenas tocar no... conseguir acertar. Então, você conseguindo acertar as coisas bem lento, aumentar a velocidade vai ser um trabalho bem mais fácil. Vou botar aqui em 50 Aí você conta 1, 2, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vai, 1, 2, 3... Sol, fa, mi, re, dó Ré, mi, fa, sol, fa, mi, re, dó Ré, mi, fa, sol, fa, mi, re, dó Então, pronto. Vamos ver como é que esse exercício vai ficar em 60 BPM 1 e 2 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos ver em 70 1 e 2 e 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2 Vamos ver em 80 que é o dobro da velocidade inicial 1 e 2 e 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dó, Ré, Mi, Fá, Só, Fá, Mi, Ré 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 Então, note que a mão ficou parada Só mexeu o dedo referente a cada tecla Isso você vai desenvolver uma capacidade que é de tocar sem olhar para o teclado Isso vai dar uma precisão muito maior Então, vou voltar aqui para 40 BPM Para a gente fazer o exercício número 2 Então, o exercício número 2 eu vou passar aqui as notas para você Eu recomendo fortemente que você anote essas notas num papel E bote o número E aí, depois você bote os BPMs que você for fazendo a cada dia Então, você pode botar assim, tipo, numa folha de caderno Você bota aqui exercício 1, bota as notas Exercício 2, outra linha, exercício 3 Aí você bota aqui data tal Você fez esse exercício em tal velocidade Esse em tal velocidade Esse em tal velocidade Outro dia data tal Esse exercício você conseguiu aumentar tanto Tal velocidade, velocidade, velocidade E assim, você vai poder ter uma noção melhor De que dedo, que exercício você precisa praticar mais Com base nos exercícios que exigem dos dedos mais fracos Então, vou pegar aqui o 2 Não, eu vou falar primeiro as notas Você vai pegar Dó, ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi, dó, ré Então, você vai pegar Vai quebrar um pouco essa lógica Dó, ré, mi, fá Então, você vê Dó, ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi, dó Dó, ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi, dó Vamos ver como é? Vamos ver como é que isso fica no metrônomo Então, 1, e 2, e 1, e 2, e 1, 2, 3, 4 Dó, ré, fá, mi, dó, ré, dó, ré, fá, mi, dó Então, presta atenção que isso vai dar uma confusãozinha no início Mas você pega Uma coisa interessante é você conseguir falar Antes de tocar Então Dó, ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi, dó Ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi, dó Aí você pega Dó, ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi, dó Ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi, dó Ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi, dó Eu aconselho você a praticar bastante Esse segundo exercício Separado Você falar e treinar falar E é até um exercício que você pode treinar Sem ter a sanfona Você pode Esses exercícios se você trazer Com uma foto no celular Ou com um print Você pode praticar em qualquer lugar Você pode botar a mão aqui em cima da outra Você imagina cada dedo uma tecla E você pode falar Dó, ré, fá, mi, sol, fá Ré, mi, dó Ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi, dó Como esse é um exercício que treina Basicamente a força e a independência dos dedos A coordenação Você não precisa Você pode pegar um caderno normal E você está Dó, ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi, dó Ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi, dó E aí você pode brincar Eu estou passando algumas sequências Você pode ter essas sequências Cada dia você treina uma São 10 sequências Você tem aí duas semanas De segunda a sexta Você tiver algum tempo ocioso no seu dia Algum tempo Algum tempo mínimo Eu acho que 30 segundos Se você pegar assim Você já vai sentir diferença 30 segundos assim No intervalo de uma atividade ou outra Você pode encaixar isso Principalmente para quem não tem muito tempo Para fazer Pegar na sanfona Isso pode ser muito proveitoso Então Eu vou pegar o segundo exercício Ele vai trabalhar A independência desses dois dedos Que eles são os mais dependentes da mão A dependência A independência mais difícil de conquistar é essa Então esse exercício é bem bom Eu vou fazer aqui Umas velocidades mais altas Uma coisa que aconteceu aqui A gente pode entrar na divisão do metrônomo Independente de fazer com quatro A cada batida A gente pode dividir dois também Como está aqui Um Dois Um e dois E um e dois Então eu estou fazendo aqui Dó, ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi Dó, ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi Dó, ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi Dó, ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi, dó Eu estou dividindo diferente Então esse exercício É uma técnica que você pode usar Para brincar com o metrônomo Você fazer com a divisão Um pouquinho diferente Que isso pode facilitar bastante O seu exercício Vou fazer aqui mais rápido Só para ver como é que ele fica 60 BPM Você internaliza o metrônomo Um e dois E um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Cantando Dó, ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi, dó Dó, ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi, dó Ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi, dó Sempre com a mão paradinha Esse exercício é muito bom Vou voltar aqui mais rápido 70 BPM Ó, internaliza O tempo Isso é muito bom Quando ficar difícil Vai chegar um tempo Que vai ficar difícil Para a gente cantar Os nomes das notas Então a gente não precisa cantar Sempre o nome das notas A gente pode cantar com Lá, lá, lá Com nananã Ou fazer uma vibração Eu vou passar aqui Nananana 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 E aí vou botar aqui Em 80 Só para a gente ver Como é que fica Nananana 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 É, acaba sendo Um pouquinho difícil Então É isso Você não precisa fazer Só até 80 Se você tiver Uma condição De fazer mais rápido Eu estou fazendo aqui Porque eu estou gravando o vídeo E pode É questão de errar E ter que voltar Mas você pode fazer Em velocidades mais altas Esse é um exercício Mais básico É claro que depois Tem outros exercícios Para agilidade Como o ranon Como um exercício de escala Que são exercícios Mais longos Para a gente estar fazendo isso Vou passar aqui O exercício 3 Voltar para 40 BPM Então O exercício 3 A gente vai pegar Intercalando Então vai ficar E aí vamos botar no metrônio Você pode treinar No metrônio Dó Mi Ré Fá Mi Sol Fá Ré Dó Você pega Sempre as notas Que vão cair No tempo forte Então Dó Fá Ré Ré Fá Ré Fá Fá Ré Fá Ré Fá Fá Ré Então vou para 70 E aí vai ficando 1, 2, 1 e 2 e 2 Então você vai fazendo 80 1, 2, 1 e 2 e 2 Então você vai fazendo À medida que vai acelerando Vai ficando muito mais difícil Então sempre lembra Sempre lembra De você não levantar os dedos das teclas Não fazer assim Isso aí você vai perder Controle nos dedos Você vai perder precisão Então sempre Isso você vai ganhar muito Então vamos aqui para o quarto exercício Que a gente vai pegar também esse dedo aqui Vai ser Sempre com um dedo em cada Tecla então Em 40 BPM 1 e 2 e 1 e 2 e Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Ré, Fá, Mi, Dó Então Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Ré, Fá, Mi, Dó Esse aqui é bem mais complicado Porque dá um salto de quarta Um e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e Esse aqui vai acontecer Vai acontecer uma questão Que é bem característica Às vezes do instrumental mais difícil A gente tende a memorizar Muito mais o formato O movimento do dedo Do que a nota em si Então nesse tipo de exercício É muito importante Você sempre fazer Bem lento Para internalizar Porque aqui Dó, Ré, Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Ré, Fá, Mi, Dó E aí a gente vai fazendo Já estou aqui com 18 minutos de vídeo Eu vou então tentar passar Só os dedilhados em alguma velocidade Um pouco menor Mas não vou tentar passar Em todas as velocidades Para não ficar muito longo o vídeo também Então Eu vou passar aqui o exercício 5 E eu vou fazer em 40 batidas por minuto E eu cada Se eu tiver algum comentário Que eu possa acrescentar Eu vou passar para vocês Então O exercício 5 A gente vai Principalmente o salto Com o meio de um Então Dó, Sol, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó Sol, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó Isso aqui é muito usado Em algumas músicas Por exemplo Asa Branca Então Eu vou fazer isso É um padrão Que é muito comum Da gente ver nas músicas Então Dó, Sol, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó Sol, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó Ele vai usar muito o dedo mendinho Então eu vou botar aqui em quarenta BPM E aí você vai fazendo Em várias outras Velocidades O exercício número 6 É um pouco parecido É praticamente o inverso A gente vai começar do Sol Então Sol, Dó, Ré, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi Sol, Dó, Ré, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi Sol, Dó, Ré, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol Vou botar aqui Quarenta BPM E a gente vai fazer 1, E, 2, E Sol, Dó, Ré, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol 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 Então esse foi o exercício número 6 O exercício número 7 Ele já vai ter uma pegadinha Ele vai começar na nota Ré Então ele vai ficar aqui Ré, Dó, Mi, Dó, Mi, Ré, Fá, Ré, Fá, Mi, Sol, Mi, Fá, Sol, Ré Então note que esse aqui é um pouco mais complexo Então a gente vai Ré, Dó, Mi, Dó A gente pode praticar dividindo Ré, Dó, Mi, Dó Depois Mi, Ré, Fá, Ré, Mi, Ré, Fá, Ré E depois Fá, Mi, Sol, Mi, Fá, Mi, Sol, Mi E o terceiro, o quarto vai ser Fá, Mi, Fá, Sol Fá, Mi, Fá, Sol Aí depois Ré, Dó, Mi, Dó, Fá Ré, Dó, Mi, Dó, Mi, Ré, Fá, Ré Fá, Mi, Sol, Mi, Fá, Mi, Fá, Sol Ré, Dó, Mi, Dó Mi, Ré, Fá, Ré Fá, Mi, Sol, Mi, Fá, Mi, Fá, Sol Esse aqui é uma pegadinha Que é um quebra-cabeça Vamos ver quem consegue Então Um e dois e Um e dois e Ré, dó, mi, dó Olha, já pensei duas vezes Ré, dó, mi, dó Mi, ré, fá, ré, fá, mi, sol, mi Pra fazer e cantar é bem difícil, né? Eu vou tentar fazer um de cada vez Ré, dó, mi, dó Ré, dó, mi, dó Ré, dó, mi, dó Então é mais fácil assim Aí depois Mi, ré, fá, ré Mi, ré, fá, ré Mi, ré, fá, ré Fá, mi, sol, mi Fá, mi, sol, mi Fá, mi, sol, mi Fá, mi, fá, sol Fá, mi, fá, sol Fá, mi, fá, sol Esses que pegam o dedo menino Você vai ver que é bem mais difícil E aí você pode tentar fazer na metade do tempo Né? Como assim? Vou mostrar, ó Um, 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 um E aí você faz. Eu vou tentar fazer sem cantar, porque pode atrapalhar. Eu estou vendo que é isso que está me atrapalhando. Então, você também pode estar se atrapalhando. E como é um exercício de técnica, você pode tentar fazer ele sem cantar e depois cantando com o na-na-na. A CIDADE NO BRASIL Aí ele segue. Então, é um exercício que é simples, mas ele atrapalha muito. É um trava-língua. E isso é muito importante para a gente que vai tocar. Vamos para o exercício 8. As notas do exercício 8. Dó, Sol, Mi, Ré, Mi, Sol, Fá, Ré, Dó. Sol, Mi, Ré, Mi, Sol, Fá, Ré, Dó. Esse aqui é mais simples. Dó, Sol, Mi, Ré, Mi, Sol, Fá, Ré, Dó. Então. Foi o exercício 8. O exercício 9, ele também tem uma sequenciazinha, que é importante você pegar e vai aparecer em muitas músicas também. O 9 e o 10 é bem parecido. Um é indo e o outro é voltando. Então, eu vou passar aqui o exercício número 9. Número 9 vai começar. 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 5. Na verdade, eu estou falando aqui o número dos dedos, né? Mas é Mi, Ré, Dó, Mi, Fá, Mi, Ré, Fá, Sol, Fá, Mi, Sol, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré, Dó. Então você pode treinar. Mi, Ré, Dó, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré, Fá, Sol, 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 Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, 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 Fá, Então vamos botar no metrônomo Aí eu vou cantar junto com o metrônomo Mi, ré, dó, mi, fá, mi, ré, fá, sol, fá, mi, sol, fá, mi, ré Eu saí um pouquinho do metrônomo É bem complicado, né? Um e dois e um Mi, ré, dó, mi, fá, mi, ré, fá, sol, fá, mi, sol, fá, mi, ré, fá, mi, ré, dó Mi, fá, sol, mi, ré, dó Mi, ré, dó, mi, fá, mi, ré, fá, sol, fá, mi, sol, fá, mi, ré, fá, mi, ré, dó Mi, Ré, Dó É complicado, é um trava-língua É uma pegadinha E é um bom passatempo também Então eu vou tentar cantar Na metade do tempo Mi, Ré, Dó Mi, Fá Mi, Ré, Fá Sol, Fá Mi, Sol, Fá Mi, Ré, Fá Mi, Ré, Dó Mi, Fá Mi, Ré, Fá Sol, Fá Mi, Sol, Fá Mi, Ré, Fá Mi, Ré, Dó Mi, Fá Mi, Ré, Fá Sol, Fá Mi, Sol, Fá Mi, Ré, Fá Mi, Ré, Dó Mi, Ré, Dó Mi, Fá Sol, Fá Ó Já fui cantar, tocar errando Então você pode fazer isso Mi, Ré, Dó Mi, Fá Mi, Ré, Fá Sol, Fá Mi, Sol, Fá Mi, Ré, Fá Mi, Ré, Dó A garganta já está cansando Eu já fiz vários vídeos hoje E agora eu vou fazer a sequência número 10 Que é subindo Que é Mi, Fá Mi, Fá Sol, Mi, Ré Mi, Fá Ré, Dó Ré, Mi, Dó Ré, Mi, Fá Ré, Mi, Fá Sol E essa aqui é um pouquinho mais fácil Mi, Fá Sol Mi, Ré Mi, Fá Ré, Dó Ré, Mi, Dó Ré, Mi, Fá Ré, Mi, Fá Sol Mi, Ré, Mi Fá Ré, Dó Ré, Mi Então A gente pode perceber que em algumas sequências são mais fáceis de fazer que outras Algumas são mais naturais pelo movimento dos dedos Geralmente Esse movimento dos dedos descendo É mais fácil descer Fazer o Sol, Fá, Mi, Ré, Dó É mais fácil do que E aí As derivações disso podem ser bem complexas Se você já está num nível mais avançado Você pode fazer nos baixos também Eu vou passar o dedilhado aqui dos baixos A gente tem duas opções A gente pode pegar aqui Ré, Mi, Fá Sol Mi, Ré, Dó Pegando o Ré com o dedo mindinho aqui E a gente pode pegar O Dó O Ré aqui em cima com o indicador Então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Fá, Mi, Ré, Dó Ou a gente pode pegar o Mi com o dedo trem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Fá, Mi, Ré, Dó Qualquer uma dessas opções de dedilhado Você pode usar para fazer esses mesmos fraseados no baixo E você pode fazer juntando as mãos também Dó Vou fazer o exercício 1 Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Fá, Mi, Ré Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Fá, Mi, Ré, Dó Ré, Dó, Si Vou fazer o segundo Então Já é um grau de dificuldade a mais Você pode fazer isso também em outros tons Você pode fazer em Fá Que vai pegar Cada tom vai pegar uma nota diferente Você pega sempre as 5 primeiras notas da escala Você vai fazer em Fá Eu vou fazer em Fá E aí Cada nota vai ter Cada escala Vai ter uma configuração de notas pretas diferentes E aí você pode fazer Para diversificar E você vai É um estudo que tende ao infinito De tantas variações que você pode fazer Você pode fazer já em 12 escalas Você pode fazer com os baixos Você pode fazer em várias velocidades E isso vai multiplicando cada vez mais o exercício Você não precisa se afobar Querendo fazer tudo de uma vez Você pode pegar Vou fazer a primeira Vou fazer a primeira em tal velocidade Em 40 BPM Beleza Consegui fazer a primeira em 40 BPM Eu vou fazer a segunda Se você dedicasse aí Pegar de duas em duas Três em três Mas tendo isso como um aquecimento Antes de você pegar a sua sanfona Você pode fazer E aquela tática também De você mentalizar o exercício Esse dia o exercício é tal Todo intervalo Eu vou treinar aqui Eu estou fazendo lá qualquer coisa Ficou com 10 segundos aí Ocioso Dó, ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi, dó Você pode pegar Só o que você tiver Mais dificuldade Dó, ré, fá, mi, sol, fá, ré, mi, dó E aí você cantando isso Sem estar com a sanfona Sua percepção vai estar melhorando Então pessoal Essa foi mais uma dica Que eu quis passar para vocês hoje Estou passando um vídeo É bem complexo Mas você pode anotar no seu caderno Todas essas sequências Que aí você vai ter Se você pegar uma semana Cada um para aprender E aí você vai ter praticado Várias semanas depois Com essas mesmas sequências de vídeo Então espero que tenha agradado Deixe seu comentário aí Deixe a sua sugestão de vídeo A sua dificuldade que você tem Para fazer na sanfona Que eu vou tentar Estar respondendo aqui Fazendo o vídeo Passando o exercício para vocês E aí vocês também vão me ajudar Na produção de conteúdo Para esse canal Estou sempre aberto Quem quiser falar nos stories Quem quiser falar Nos comentários aqui Quem quiser falar no direct Do Instagram Instagram é Arroba Segredos do Fórum Eu vou deixar aqui Porque o Instagram Está crescendo cada vez mais Então eu vou escrever aqui Só para vocês não terem Dificuldade Arroba Segredos Do Fole Então beleza pessoal Vamos lá no Instagram Para a gente conversar melhor Lá tem stories Tem um bocado de coisa Tem lives Tem lives que eu faço Que é mais fácil De botar música Eu posso chamar As pessoas ao vivo E aí funciona De uma outra dinâmica Das lives do YouTube também E geralmente eu faço Estou fazendo lá No Segredos do Fole Umas lives Ensaiando o conteúdo Que eu vou fazer no vídeo E quem está por lá Quem estiver ao vivo Pegar o vídeo ao vivo Vai pegar em primeira mão O conteúdo dos vídeos E aí depois pode revisar No vídeo ao vivo E fica melhor Então quem está lá Vai receber novidades Antes de todo mundo E aí 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 Obrigado.